Olá, digníssima família brasileira. Eu sou a Clara Aguilar e eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. E ninguém melhor pra falar de putaria comigo do que esse ícone sexual brasileiro. Jura? Jura? Rita Cadillac aqui nesse canal. Ui, já bebi até água. E eu tô aqui porque eu tô nervosa, tô tomando cerveja. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Sou muito fã. Obrigada, eu também. Obrigada mesmo, tô nervosa. Vou colar as perguntas aqui. Cola, cola. Eu também colo a resposta. Então, vamos lá. Eu tenho umas perguntinhas aqui pra você, que eu tenho certeza que o pessoal do canal aqui também é seu fã. E a gente quer saber mais sobre a Rita Cadillac. Primeiramente, conta pra gente mais sobre a pornochanchada. O que é a pornochanchada, pro pessoal que não sabe. Bem, é pornochanchada. Pornochanchada. Era nada mais, nada menos que filmes que insinuavam que tinha as cenas de sexo, mas não tinha as cenas. E tinha comédia também, né? É, era comédia. Por isso mesmo. Tinha até os dramas e tudo, mas as cenas de sexo só era fantasia. Não existia. Não tinha sexo. Não, não tinha. Tem gente que acha que tinha, né? É, eu tenho N cenas de filmes de pornochanchada que todo mundo achava que ali tava rolando e é uma piada. E você é referência número um no Brasil, né? Ai, não sei, né? Não, tem. Tem mais alguma atriz que ficou famosa por causa desse período? Pornochanchada? Tem milhões de atrizes que fizeram. Muitas globais faziam a época, né? Muitas globais, que hoje são globais, que fizeram, passaram pela pornochanchada. Porque a pornochanchada era o gênero de filmes ali naquela época que o Brasil fazia. Não tinha nada a ver. Era popular. Era coisa popular. Tinha dramas. Tinha tudo que você podia imaginar. Mas quando tinha as cenas de sexo, eram só fingimentos. Não tinha nada de real. Não tinha nada, nada, nada. Encostava nada em nada. Dava uma encostadinha. O cara de cueca, as meninas de calcinha. Não, era calcinha mesmo. Então, se fazia, ensinou que ia ficar nua e não ficava. Já tinha um corte pra outra coisa e já... E você também fez o pornô tradicional, né? Adulto também fiz. Fez o pornô adulto. Fiz adulto. E o que você pode dizer pra gente, assim, o que você acha que mudou na indústria pornô? Desde quando você fez pra hoje, se tá melhorando? Não sei, porque eu não assisto. Você não assiste? Não, nunca assisti. Nem os meus e nem de ninguém. Você não assistiu nem os seus que você fez? Não. Não gosta? Não. Nunca gostei. Eu nunca gostei. Eu ri até, às vezes, assim, quando a gente botava pra ver qualquer coisa. Já na minha época. Não, eu fiz 20 cenas. Aí é que tá. Eu fiz 20 cenas. Das 20 cenas, viraram não sei quantos mil filmes. Que vai poder virar mais não sei quantos mil filmes que os direitos são deles. E, então, quer dizer, eu saí da Fazenda, já tinha um filme novo. Que eram cenas... Porque quando os direitos são desses, eles recriaram... É, então eles pegam cenas, é, de outros aí, junta e faz um. Entendi. Eu falei, gente, eu vou morrer, vai ter filme novo. Então tá. Você se arrepende de ter feito ou não? Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Mas hoje eu não faria. Mas eu não me arrependo. Eu não posso me arrepender de uma coisa. Eu acho que tudo que a gente fez na vida trouxe a gente até onde a gente tá agora, né? É, e não é só isso. É aquele negócio. Você não fez? Então como é que você vai se arrepender de uma coisa que você fez? Eu vou... Eu não me arrependo, mas não faria. Se você falasse pra mim assim, Rita, você faria de novo? Eu vou falar pra você. Não, não faria de novo. Mas eu também não boto uma palavra nunca. Nunca mais. É, não. Porque o nunca é muito forte. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu não falo nunca. Então, mas não faria de novo, não. E você ficou conhecida também como Musa do Carandiru, né? Musa do Carandiru. E como que era a sua relação com os presidiários? Ótimas. Melhor impossível. Sério? É, porque eles me tratavam tão bem, claro. Você não imagina o tratamento. Se eles te respeitavam, se você tinha medo. Não, eu não tinha medo. Eles me tratavam com todo respeito. E eram incapazes de falar. Sério? Uma besteira pra mim. Eram incapazes de falar. Quando eles queriam um beijo, eles perguntavam se podia dar. Com o maior respeito. Então eu sempre fui muito bem tratada, muito respeitada no meio dos internos. Você fez bastante shows? Olha, eu trabalhei dentro do Carandiru e fora outros presídios que eu visitava. De 85 até o último dia do Carandiru. E você gostava? Eu gostava. E não era remunerada, nada. Era não? Você não ganhava? Eu vivia lá, assim. Tinha festa, eu ia. Tinha alguma palestra, eu ia. Formatura deles eu frequentava. Às vezes eu ia almoçar lá. Eles faziam festa de aniversário pra mim lá. Ai, que legal. É, então era muito legal. Legal saber disso, né? Uma outra visão de achar que era um negócio perigoso, um negócio pesado. Pesado. Pesado o clima, né? É. Pesado. Mas... A carga é muito pesada, né? A energia é muito pesada. Porque você tá num lugar, pessoas de todas as energias. Às vezes umas energias boas e outras muito pesadas. Então a energia era pesada? Era. Mas não me transmitia isso. Porque como eles me tratavam tão bem. Como era dia sempre alegre quando eu tava lá, até a diretoria eu sempre falava assim. Ai, o dia que a Rita vem é tranquilo aqui. Você trazia paz pro presídio. Trazia um pouquinho de paz, né? Imagina. Trazia uma alegria. Chega assim que nem você, de vestidinho. Ah, o povo gosta, né? Então a noite ficava bom. E você sempre foi uma mulher, assim, que sempre falou abertamente sobre sexo. Sempre tratou como até na época que era muito mais tabu do que hoje. Você já tratava abertamente. Mas hoje eu acho que daqui não tem. Você acha que tem? Ah, tem bastante. Eu que trabalho nessa indústria, eu sei que tem bastante. Tem preconceito? Tem muito preconceito. Muito preconceito. Mas óbvio que melhorou bastante, né? É o que eu acho que não é um preconceito. Eu acho que é uma hipocrisia. Um falso hipócrita. Uma hipocrisia. Exatamente. Porque se você for ver aquela pessoa que tá malhando, que tá falando, lá dentro queria tá podendo fazer. Então é aquele negócio. E tem muito homenagem no machismo também, né? É, o machismo. O machismo. O cara que é machista queria tá comendo a gente, mas tá falando mal. Pois é, mas não é íntimo não, né? Mas eu acho que melhorou muito. Melhorou demais. Eu acho que quanto a isso, eu acho que melhorou muito. E cada vez vamos tentar fazer melhorar. Essa relação, assim, aberta com o sexo. Sempre. Não, eu sempre falei muito... E como é a Rita na cama? Refrigerante. Como seria refrigerante? Abre uma latinha, faz o quê? Depois? Dá uma acalmada. Porque, né, as pessoas... As pessoas imaginam que eu sou o maior furacão da paróquia. Mas geralmente quem trabalha, né, com sexo, eu, as meninas que estão aqui, que são atriz pornô, geralmente as pessoas acham que a gente chega assim, né, pra transar... Ui, pegando fogo, não é? Que ela vai quebrar a cama. Que vai quebrar a cama. A irmã sabe que a mulher é... Olha, ela pode ser o que for. A mulher pode fazer filme pornô, a mulher pode ser uma prostituta. Todas as mulheres lá dentro têm um lado romântico. Sim. Ela quer que, mesmo que seja a prostituta que vai sair com o cara, ela quer que aquele cara seja um pouco romântico com ela, sabe? Porque é um instinto da mulher ser. É verdade. Então, toda mulher tem isso. E eu não acho nada demais. Eles acham que a gente não tem, né? Pois é. Aí eles querem uma coisa e aí eu falo, gente, vocês acham que é... O que que não rola pra você na hora H? Ah, não me dá porrada, não. Não gosta. Nem o tapinha. Nem o tapinha dói. Então, é. Os caras já acham que a gente gosta. Adoram o tapinha, né? Não, eu já falo, olha, não me morda, não me bata. Senti dor não é seu pai. Não, não é minha praia. Você tem algum fetiche que você gosta? Ou não? É mais um sexo convencional? Não, eu acho que é assim. Por exemplo, eu tenho um sonho a realizar, que ainda vou realizar. Calma. Relacionando a sexo? É, claro. Transar dentro de um avião. Transar no avião. Sim. Mas não comercial. Um avião enfrentado. É, claro, né? Pra você transar dentro de todos os ambientes, né? Ali, naquele aviãozinho. Mas legal, né? De boa, né? Sem estar alguém interrompendo. Ou você correr o risco de alguém abrir. Não, você quer transar no avião com calma. É, lá no ar legal, assim, né? Dá uma turbulência e você... Oi! Oi, sentei! Entendeu? Então, uma coisa assim... Mas eu sou tão tranquila. Tranquila, né? Eu sou a maior tranquilidade. Eu sou a maior... Oi! E você gosta... Tá pegando fogo. Você com essa sua bunda super famosa... Coitada dela, né? Você gosta de sexo anal? Claro. Gosta, né? Ai, eu sou meio viado. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu também gosto. Não é bom? É muito bom. Quem souber pegar direito... O cara tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Porque não vem com esse negócio de meu bem, vem cá. Que dói. Não vai rolar. Não, não, não. Eu já fiz até tutorial aqui nesse canal ensinando os homens... Jura por Deus? Sim. Se você tiver uma dificuldade aí com algum cara, é só mandar o vídeo. Que a gente tá ensinando. Os meus amigos falaram que funciona. Porque depende mais dos homens do que da gente, né? Sim, claro. Eles acham que é só chegar lá já enfiando o pau e não vai rolar. Não, não rola. Não rola. Não rola. Não é bem assim. E menagem? É aberta ou não? Nunca pratiquei. Não gosto de pegar mulher. Olha, é o que eu vou falar pra você. Eu tive uma experiência que não foi agradável num filme. Uma mulher. Só essa experiência que você teve? Só essa experiência. Ah, então é bem heterossexual. Entendeu? Então essa experiência pra mim foi muito desagradável. Mas eu não... Você já fez menagem? Não. Não? Não. Nem tem vontade. Sei, pode ser que amanhã sim, pode ser que... Pode ser que sim, pode ser que não, né? E o que que deixa a Rita louca na hora H? Ah, meu amor. Tem que saber me pegar legal. Tem que saber ter aquela pegada. Tem que saber que tá aquela pegada legal, sabe? É o que eu falei, eu sou romântica. Zen. Romantismo com pegada. Romantismo com pegada. Porque você pode ter o romantismo com pegada. Você pode saber fazer. É aquele negócio... E sem violência também. Não, violência não. Pelo amor de Deus. É o que eu falo. Tapinha dói. Aquela música de um tapinha não dói? Dói, não dói. E eu então sinto dor. Eu já tô sentindo dor pensando que eu vou fazer. Não. Fica tenso. Então isso seria aquela próxima pergunta que eu ia te fazer. O que te brocha na hora H? Ah, um cara com meia, né? Não rola. E se ele tiver com a meia, você pede pra ele tirar? Claro. Ah, não rola, né? Um cara que sei... Com aquela meia, um cara que não quer ir tomar o banho, sabe? Porque eu acho que começa ali. Eu acho que começa a fluir o negócio no banho. O sexo começa bem antes, né? É, bem antes. Aquele negócio de... Ali é só pro final. E a última pergunta pra finalizar, eu queria saber se você já transou com muitos famosos. Muitos famosos? Muitos famosos. Não. Não? Muitos famosos, mas já transou com os famosos. Sim, já, já. Mas não foram muitos. Não, não foram muitos. Foi tipo quantos? Menos de 10? Menos? Muito menos. Eu não sei porque, ó, chega um povo aqui, ó, nesse canal. Aí começa a fazer conta. Não, menina de 20 anos chega... Não, porque já perdi as contas de quantos famosos atrás. Ah, mas hoje em dia é moda. Tá mais fácil também, né? Tá mais fácil. Não, não é que tá mais fácil. Sempre teve fácil. Sempre teve fácil. Mas é aquele negócio. Eu nunca gostei de... Aquele ditado de onde se come a carne, não se rói o osso. Onde come o osso, não se rói a carne. Eu sei. Esse ditado aí. Não misturar as coisas. Não, não misturar. Porque é aquele negócio, se não for muito bom, amanhã já tá falando. Quando não come você, já tá falando que comeu. Daí eu já corto. Você gostava mais de pegar... Ah, não, meus romances foram todos fora do meio. E hoje você tá solteira? Não, tô casada. Tô casada. Tô. Agora eu tô casada com um ex de 10 anos atrás. Que maravilhoso. É legal, né? Terminei há 10 anos e voltei. Eu acho que esses são os únicos casos de ex que volta que dá certo. Quando você fica bastante tempo longe. É, mas a gente terminou legal. Ficamos 10 anos como amigos. Se vendo praticamente todo final de semana. Mas a gente resolveu que era só amigo. Quer dizer, a gente resolveu não. Eu resolvi. Que eu tomo logo à frente. Falei, não. Agora é amizade. Acabou. Tchau, bençadeus. Quer amizade? Legal. Vamos. Não quer? Tchau, bençadeus. É. Eu já mando logo passear. E a gente continuou uma amizade. Uma amizade até que final do ano acabou rolando. A gente tomou uma champanhe assim pra comemorar o réveillon, né? Então, Natal. Ó, você toma ali, aí você já com um copo, você fala sozinha. Se eu tomar isso aqui, eu vou sentar, conversar aqui com a guitarra. Legal. E aí tá casadona feliz. Aí voltamos. Aí voltamos. Legal, de boa. Ah, legal demais. Feliz. Eu tô sempre feliz. Desde que eu esteja bem comigo, eu tô feliz. Então, tô sempre feliz. Então, a gente tá feliz. A gente tá legal. A gente tá mantendo uma amizade até um pouco maior, porque agora já vai pra cama, né? Aí quando chega na cama... Mas é o sexo com amizade, com química, né? É, com química é ótimo. Com amizade só também não é não, né? Porque sua amizade não dá. Não, sua amizade não segura, né? Não. Com amizade vai ter muito respeito. Então, a gente fica na boa. Mas é legal. É bom quando você volta pra uma pessoa que você já conhece, a pessoa também já te conhece. É legal. Você nunca voltou pra um ex? Já, mas não deu certo, não. Não? Não. Foi o maior erro que eu fiz na minha vida. Voltar pra um ex? Voltar pra um ex. Mas não foi assim, né? No seu caso, que ficaram 10 anos. Foi um ano só de separação. Ah, então era muito pouco. Ainda tava muito ruim. Conta pra gente aqui, ó. Nas suas apresentações, sempre tinha aquele momento que alguém era escolhido pra dar um beijinho no seu bumbum, né? Ainda continua. Eu queria terminar esse vídeo. Ah, meu Deus. Tendo a honra de dar um beijo no meu barrigo aqui, ó. Posso? Pode, tudo bem. Vamos lá, meu amor. Vamos finalizar esse vídeo assim. Vamos lá dar um beijinho no meu amor. Beija, meu amor. Beija, Clarinha. Ah, bem. Obrigada pela presença. Obrigada. Você é muito linda. Você que é maravilhosa. Eu muito linda mesmo. Eu acho que seja mais mulher assim no Brasil. Não, não precisa de mulher assim, não precisa de vocês. Você quer saber? Eu achei muito legal isso. Eu acho legal isso. É ter essa coragem também de botar essa cara toda. Você tem uma coragem que eu não tenho, né? Não tenho, eu juro. E isso várias vezes, muita gente falou assim, ah, Rita, você ia ganhar milhões se fizesse, não sei o que lá. Nem aquela da câmera, né? Que tem um negócio de câmera, né? Que a pessoa fica mandando você fazer ou sei o que lá. Isso aí, eu não tenho a coragem. Então, por isso que eu tiro o chapéu. Você, corajosa, as meninas. Obrigada, Rita. Quer deixar um recado pro pessoal aí? Muito sexo, amor e rock and roll. Se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.